Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos companheiros, aqui estamos novamente reunidos para a realização do nosso Culto Cristão no Ar. Com a família Menezes e com a vibração de todos vocês que estão vibrando para que tudo aconteça dentro da normalidade que nós desejamos. Hoje estamos aqui duas aniversariantes que são por demais importantes na nossa vida. Uma a nossa irmã Consanguine, a nossa Ani Toledo e a nossa querida irmã espiritual, Rosana Vergaço, que tem sido uma grande amiga na nossa caminhada. Que Deus as abençoe que mais esse ano possa ser para elas de muitas conquistas espirituais e que Jesus possa abençoá-las hoje e sempre. Então nós vamos ler a página do início do nosso programa, contando hoje com o indigno para se envazer. Então a mensagem é do livro A Arte de Educar, Segundo os Ensinos de Jesus e a lição que trata da evangelização dos filhos. Apesar de ter deixado claro que não viera para falar em seu nome, mas em nome daquele que o enviou, de que a sua missão na Terra era anunciar o reino de Deus ou dos céus, Jesus Cristo sabia que representava a luz no mundo envolvido pelas trevas, que era o caminho pelo qual haveríamos de alcançar o reino. A sua mensagem não era de exclusão, pois em várias oportunidades chamava a atenção dos homens para um maior respeito aos pobres, mais dignidade às mulheres e que não nos esquecêssemos das crianças, que pouca importância tinham à sua época. Chegando a recomendar, deixai virar-me os pequeninos, não há embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ao fazer esta afirmativa, queria dizer que, devido à simplicidade, e como a doutrina espírita nos ensina, tinham como defesa o esquecimento de suas vidas anteriores, era um solo fértil para plantio do bem e que as suas lições representavam o adubo necessário para uma colheita promissora. Lembramos, por oportuno, que Jesus, ao se colocar como caminho, complementou o seu raciocínio, dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um detalhe que passa despercebido por aqueles que leem este versículo do Evangelho de João é que o verbo utilizado pelo Cristo, vem, é do verbo vir. Portanto, ao dizer, ninguém vem, ele queria nos indicar um determinado sentido e que ele estava junto de Deus. Muitos pais, por comodidade, e não querendo ser envolvidos no processo de evangelização, estão trocando o verbo. Ao invés do verbo vir, usam o verbo ir, ou seja, falam para os filhos, hoje você vai ao templo, igreja ou santo espírita. Ora, se no convite ou ordem, que é pior, é utilizado o verbo ir, e no singular, significa que o filho vai, ele não. Por isso, cada religião deve oferecer, concomitamente, a evangelização das crianças, atividades ou grupo de pais, para que eles também sejam evangelizados, para que os pais possam dizer, hoje você vem à evangelização, e só voltarem a este compromisso em casos extremos. Jesus, divino amoroso Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, para tratarmos de um assunto, por demais importante. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos entender, a nossa missão como pais, e como devemos fazê-la, para que esse espírito que veio, como nossos filhos, possam realmente, ser encaminhados, para serem no futuro, homens de bem. Dá-nos, Senhor, a noção exata, de como deveremos agir, para que possamos fazer, com que essas almas, que batem ao nosso lar, possam ser criaturas, que amanhã, poderão ser úteis à sociedade, e poderão, Senhor, ser homens de bem, para continuar, nosso amado Brasil. e assim é que em teu nome, em nome de todo o bem, dá-nos, Senhor, a tua proteção, eu te amparo, nesta noite. Que assim seja. Dando para seguimento, a leitura do Evangelho, capítulo 8, que tem como título, Bem-aventurados, os que têm puro o coração, hoje nós iniciamos, a terceira parte do capítulo, que é a que trata, das instruções, dos espíritos, que são aquelas mensagens, de amigos espirituais, já desencarnados, que Kardec reuniu, conforme o tema, e colocou em cada capítulo. Então, tem como título, este item, Deixai que venham a mim, as criancinhas, a passagem de Jesus, em que ele fala essa frase, já foi lida, lá no começo do capítulo, e sobre esse item, existem duas mensagens, uma de João Evangelista, um dos apóstolos de Jesus, e a segunda, de um espírito protetor, em Bordeaux. Então, nós vamos ler a primeira mensagem, que é de João Evangelista, foi ditada em Paris, em 1863, e diz assim, Disse o Cristo, Deixai que venham a minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao julgo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava, para o seu, o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terra e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, não só as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bens amados, São chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, Está aqui a mensagem desse espírito tão evoluído que é João Evangelista. Muitos têm como discípulo preferido de Jesus, dos doze apóstolos, e essa mensagem mostrando o quão importante é para nós entendermos que essas crianças não são aquelas de idade, mas são aqueles espíritos ainda não tão esclarecidos do ponto de vista moral. Nós ainda sobre João, nós queremos também dizer que não era assim uma predileção de Jesus, mas porque ele era o mais jovem. Quando João aceitou o convite de Jesus, ele era um adolescente ainda, ele era o mais jovem dos apóstolos. E ele era uma criatura muito amorosa, tanto que, nesse último trecho aqui da sua mensagem, é fácil, né? Meus bem-amados. Então, quando a gente lê as epístolas de João, a gente vê que ele usa esse termo, então, meus... Meus filhos, né? Meus filhos, né? Filhinhos. Filhinhos. Sempre essa forma, assim, muito coloquial, né? Então, é uma característica dele. Então, é só que eu queria explicar isso porque Jesus não tinha predileção, mas a própria natureza de João fazia com que ele estivesse sempre muito próximo de Jesus. Uma outra curiosidade sobre o João em Van Ligerista é que ele, apesar de ser o mais jovem na época do discipulado, foi o único que chegou à velhice, né? É, que morreu de forma natural, né? Porque todos os outros foram martirizados. Então, nós estamos vendo aqui agora nessa mensagem, mais uma mensagem dirigida aos adultos, por exemplo, às mães, às próprias mães. E aí Jesus disse, deixai. Muitas vezes os pais impedem de apresentar Jesus como modelo e guia na vida das crianças. Então, ele está pedindo, deixai que venham as minhas criancinhas, porque eles achavam, as pessoas que observavam, achavam que Jesus ficaria incomodado com as crianças. Mas não, Jesus queria que as crianças fossem até eles. Então, ele dirige essa mensagem diretamente às mães, principalmente, né? E aos mais velhos que estão em redor das criancinhas. Porque muitas vezes os adultos querem proteger demais a figura de Jesus, achando que as crianças iam incomodá-lo. Mas ele, Jesus, não. Deixa que eles venham. Eu preciso que eles aprendam a semente agora, quando ainda são pequeninos, para que ela floresça mais rápido, mais tarde. Então, é esse o chamamento. Os pais que realmente vão ao centro espírita, mas esquecem de levar seus filhos. Antigamente era assim. Centro espírita não era lugar para criança, não. Então, eu mesma, quando era pequena, eu ouvi meu avô contar que José Luiz de Espírito Santo vinha aqui na casa de vovô e dizia, Lu, é preciso levar essas jovens para a mocidade. Porque antigamente era coisa de velho o espiritismo só. Criança não tinha vez. Então, por isso, eu acho que a mensagem era dirigida principalmente aos pais. Mas, deixa que elas venham até mim, porque elas só vão aprender coisa boa. Só vão ser amanhã homens de bem. Deixa que elas venham. É isso que eu sinto de início na nossa mensagem. Uma questão que eu achei bem bacana foi logo no início do primeiro parágrafo, que fala sobre Jesus, que ele queria que os homens fossem até ele, até Jesus, com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes. Ou seja, daquelas crianças que estão aprendendo a andar. E a gente lembra, realmente, quando uma criança está aprendendo a andar, que o pai coloca ela de frente para ele e chama, vem. Como Jesus fala, ninguém vem ao pai senão por mim. O pai ou a mãe também, ele não coloca, como o senhor disse uma vez, não coloca o filho de costas e fala, vai. Ele coloca o filho a uma certa distância e fala, vem. E o filho tem tanta confiança naqueles pais, que mesmo sem saber andar, ele se precipita na direção dos pais. Então, é esse entezinho de passos vacilantes. Jesus quer que a gente vá a ele assim, mesmo com passos vacilantes, mesmo sem saber andar, que a gente siga na direção dele. E sente naquela pessoa que está na sua frente a proteção, né? Eu só queria lembrar também que no meu outro livro, que é A Educação à Luz do Espiritismo, no capítulo que eu faço também sobre evangelização, eu faço exatamente esse comentário que o João fez agora, né? Que parece que é uma questão só de verbo, né? Mas não é, que quando a gente troca o verbo, a gente troca o sentido, né? E o João caracterizou, porque quando o pai coloca a criança escorada em algum lugar e chama, vem, é porque ele está ali para parar. De outra coisa, quando é ir, é o outro caso que o João falou, né? Coloca a criança no descorte e empurra a criança, vai, mas vai para onde? Vai para o som, né? Para o som, porque a criança vai cair, não tem ninguém para parar. Então, Jesus foi extremamente, como a gente sabe que vocês foram, a característica de um espírito de alta categoria, é essa de saber bem pregar as palavras. Porque ele era realmente a escora, né? Para esses espíritos vacilantes, que pode ser uma criança, pode ser um adulto ainda, uma pessoa idosa. O evangelho explicava isso aqui no início, né? Jesus estava falando só em termos de criança. Nós estamos trabalhando aqui com a criança, que é uma necessidade. Até nessa campanha que é nacional, né? Encabeçada pela Federação Espírita Brasileira, de evangelização da família, quando trata da criança, diz que a evangelização da criança, ela é urgente. Então, não pode ser postergada. Porque a doutrina, e não só a doutrina, hoje em dia a pedagogia, a psicologia, as ciências, explicam que a mente infantil, ela é uma mente aberta. Então, é a fase de maior aprendizado. A criança aprende com muito mais rapidez. Ainda mais essas crianças que estão reencarnando agora, que já vêm preparadas, já são espíritos com um certo laço cultural consolidado, mas estão precisando de serem evangelizadas. Eles estão reencarnando para que... São destruídos, mas não são evangelizados. Exatamente. Foram destruídas demais, mas não foram evangelizadas. Então, é preciso que agora os pais estejam atentos para esse processo. Agora, ninguém dá o que não tem. Então, é preciso evangelizar-se para depois evangelizar. Nós também temos aqui um ponto de vista que muitos adultos, apesar de terem crescido, continuam com a mentalidade infantil com relação à religiosidade. Então, Jesus também fala para esses adultos que nós temos que ajudar para que eles possam chegar até Jesus. que muitos ainda estão preocupados com as coisas materiais e esquecem de apresentar Jesus aos seus filhos. E é assim mesmo. Quantas vezes nós vemos atos de paz que deixam a gente consternados porque estamos vendo que eles estão fazendo coisas que não deveriam fazer diante de uma criança. Então, nós aqui estamos não só nesse sentido de criança pequenina, mas também com os adultos que ainda são crianças espirituais e que precisam amadurecer para poder dar um pouco daquilo que elas ainda não têm. Exatamente. E só lembrando ainda que essa comunhão, vamos dizer assim, com Cristo deve ser papel da família. Todos devem estar preocupados com isso porque a maior ânsia do ser humano ainda é ser feliz. Mas como ser feliz se a gente não busca essa felicidade real, a felicidade verdadeira? A gente fica querendo ser feliz com coisas efêmeras e muitas vezes dependendo do outro. Ah, não sou feliz porque meu filho é rebelde. Mas por que o filho é rebelde? Porque eu não cuidei dele quando deveria fazê-lo. Então, é preciso que a gente analise isso e no próprio Evangelho, quem tem esse livro, é só procurar lá a felicidade deste mundo que vai entender melhor o que nós falamos agora, que o tempo é contra nós. Às vezes a gente para, está sentado, mas o relógio não, está sempre trabalhando. Então, é preciso que a gente tenha essa noção exata de como fazer as coisas. Também nós temos uma visão aqui, é no sentido de que nós somos realmente essas crianças espirituais que precisam crescer. E nessa clientela, nós vemos Jesus preocupado com aqueles que são mais tímidos, que são os débeis, são aquelas crianças que precisam de maior amparo, de proteção. E nós, às vezes, preferimos ficar sempre do lado da criança que é inteligente. Ah, esse aí está bem, vai ser fácil educar. E começa a oferecer coisas e, às vezes, não tão importantes como, às vezes, curso de inglês, de judô e disso e daquilo mais. E, no entanto, a coisa mais importante na vida de um pequenino é que realmente possamos fazer dele homens de bem. Aquelas crianças que possam também ter um pouco de bondade em seu coração. Como, por exemplo, até hoje nós vimos a dificuldade que, às vezes, nós temos de dar um animalzinho para essa criança tomar conta, né? E nós estivemos com isso e as duas crianças precisam de ter alguém sobre a sua tutela para aprender também o que é tratar de alguém. E aí, encerrando a mensagem, ele vai falar sobre o livro, o Evangelho, que ainda estava para ser editado, né? Que ele fala aqui, ó. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas. E vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Ou seja, ele está falando aqui exatamente do livro que vem dar o sentido exato das palavras de Jesus e fazer a correlação daquilo que Jesus disse há dois mil anos atrás com aquilo que o Espiritismo vem trazer. Então, é uma mensagem de João Evangelista que participou da criação desde aquela mensagem que está lá no início do livro dos Espíritos, os prolegômenos, e aqui, novamente, ratificando o compromisso dessa espiritualidade superior com essa doutrina que vem nos esclarecer. É só rapidinho, né? O irmão X tem uma mensagem, eu não me lembro qual livro agora, mas que ele fala exatamente isso, né? Que o João teve uma conversa com o Cristo sobre a situação espiritual do planeta. Então, Jesus fala da necessidade de vir um Consolador Prometido. Já era a época, né? E ele diz assim para o João, vai, João, e apressa-te. E por isso que no prolegômenos a assinatura primeira de João Evangelista, que foi aquele que Jesus encargou diretamente de coordenar a vinda do Espiritismo à Terra. Então, nós temos aí uma advertência muito grande, porque muitas vezes numa sala de aula onde tem uma criança que tem muita dificuldade de aprendizado, os professores, em vez de dar mais atenção a ele, não ficam dando atenção àqueles que são mais inteligentes que aprendem rápido. Mas a necessidade maior é justamente daquela criancinha. Como aqui no Caminhemos, nós tivemos um caso que veio com uma deficiência e estava lá no orfanato para ser adotado. E ninguém queria aquela criança, mas nós tivemos um casal aqui em nosso município que adotou e ele pertenceu à nossa aulinha de evangelho e ficava como se estivesse entendendo e a sua boquinha mexia e fazendo articulação como quem estivesse aprendendo. Então, há a necessidade de realmente darmos mais atenção àqueles que têm necessidades físicas do que aquele que nasce privilegiado com toda a inteligência capaz de aprender. E para finalizar o culto de hoje, nós vamos ler algumas provas do livro Luz no Lar de Espíritos de Versos e Psicografia de Francisco Cândido Xavier são versos de Casimiro Cunha intitulados Carta aos Pais e diz assim Casimiro Cunha Não podes viver a esmo numa estrada indefinida Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida Meu irmão em tua casa nas ternuras dos filhinhos personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos Por enquanto a terra inteira ainda é um mar encapelado Se não dominas a onda virás a ser dominado Entende à luz do caminho a tua finalidade Não é somente a da espécie nas lutas da humanidade Existe-se muito mais dos teus esforços no mundo Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar o teu trabalho é de agir no esforço de transformar Não ouvides teus deveres na esfera da educação fazendo de tua casa a escola de redenção E assim Jesus Divina Morada Mestre aqui estamos ao final deste programa Te agradecemos a oportunidade de levar teu evangelho aos lares sintonizados com a nossa emissora e permita Senhor que as tuas bênçãos possam descer sobre esses lares por cada pessoa pelos nossos ouvintes principalmente aqueles que são enfermos Senhor Seja conosco abençoando-nos hoje e sempre Música A CIDADE NO BRASIL Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.